Quanto mais vai passando, mais eu fico assim, tipo assim, andando ali, corre na veia, mais eu acho que fica gostoso. É? Tudo. Aventura, sabe? Dá uma energia extra. Uma descarga de energia. Você fica pronto pro combate. A vontade. Gisele, e a sua decisão, qual é? É o Fernando. Na puxa. Estão empatados Marcelo e Thalita. Ai, meu Deus. Thalita. Então, agora é Bianca contra Fernando contra Thalita. Eu quero ver se essas quatro pessoas vão ser dignas de chegar pra mim e falar, porque se não chegar eu vou até o final e eu vou descobrir. É fato. Eu sou fazer conta. Foi quatro na quarta? É. Nós quatro. Botamos no Marcelo. Natália, você podia ser mais solidária com a gente, porque assim, você tá triste? Imagina a gente. Mas eu sou assim. O que você quer me falar? O que você quer me falar? Quer conversar? Eu sou um monstro. Eu sou o meu Deus. Nós estamos juntos. Um tosendo pelo outro. Nós temos um presente. Já foi pra si. Já foi conseguindo vocês. Cabe? Tenho sua certeza que todo mundo vai saber a porta. Tem gente galera, inteligente aqui. Vai ser só pra abrir porta. Isso dá pra ajudar a viva, se Deus quiser. Só a gente acreditar nisso. Olha só, as pessoas que votaram em mim não precisam ficar tristes em vir falar comigo não, tá? A única pessoa que veio falar comigo até agora foi o Rafinha. Eu votei em você. Mas eu sei, Marcelo. Dá pra por dedução você saber quem é. Eu falei em você. E eu votei em você. O pior é que eu e o meu não dá pra saber. Eu tô falando que eu votei em você. Agora, se você quiser adivinhar os outros, aí o problema é seu. Não, é porque assim, independente do voto, gente, vocês todos, independente de qualquer coisa que tem acontecido são queridos. Então, por favor, não fiquem resabiados. Eu não posso dizer o mesmo, infelizmente. Infelizmente, eu não posso dizer o mesmo. Porque se eu for, eu vou estar sendo falso. Porque, aliás, eu acho que desses três que estão no paredão, eu podia tirar logo dois de uma vez. Pelo menos. Sem hipocrisia, né? Aliás, você que quer ficar, que quer sair, você deveria ficar. Se eu tiver do lado de lá, eu ia... Já que você tá pedindo tanto pra sair, que é uma coisa que eu não acredito, você deveria ficar. Inclusive, desculpa a minha sinceridade. Vamos conversar, já que a sua sinceridade é tão aguçada. Só nós dois? Pode ser aqui. Você vai chorar? Como é que vai ser? Porque aí eu já levo papel. Só um olho que você vai chorar. O papel já tá na minha mão. Só um olhinho. A prova que eu sou uma pessoa que eu gosto de você, você vai ver depois quando eu voltei lá, foi que você foi uma das pessoas que mais se afastou de mim aqui. Você tem seus motivos. E na hora que ela tinha que desempatar, por que eu olhei pra ela e falei, me escolhe? Você quer saber por quê? Você quer saber por quê, então? Por quê? Porque eu acho ridículo esse seu discurso feminista, de falar que tem que ganhar mulher, ou não sei mais o quê, e aí você tenta, é porque negro nunca ganhou, porque não sei o quê, e eu nunca entrei nisso aí, nesse seu grupinho de influências, por quê? Porque um gay já ganhou, porque não sei o quê já ganhou. Eu só falei uma coisa que eu... Eu acho ridículo. Eu acho isso ridículo. Eu acho ridículo. Agora, se você quiser achar o que você quiser, o problema é seu. Você é um... Eu tenho coerência desde o início. Quem não tá tendo coerência é você. Ah, tá. De falar coisas e agora dá pra trás. Marcelo, tranquilo. Você foi com certeza... Eu vou falar uma coisa, não precisa mais nem falar comigo se você quiser. Você com certeza foi a maior decepção aqui, sabe por quê? Porque na hora que eu voltei... Porque você não foi simplesmente nada pra mim. Ótimo, Marcelo. Você não foi simplesmente nada. Descarregou a sua raiva em cima de mim? Que bom. É a sua de uma outra pessoa, infelizmente, mas a outra vai ouvir quando ela tiver a humildade de chegar pra mim e falar que vou todo mundo. Eu tô esperando esse momento. Que bom, Marcelo. Eu tô acusando de que seus sonhos sejam bons. Tá bom? E que Deus permaneça que você faça. Como é que você é falsa, minha filha? Nossa senhora. Eu sou falsa. Por favor, Thalita. Eu sou falsa. Calma. Não adianta eu ficar discutindo com a cabeça quente. Sabe o que é isso, Tatiana? Sabe o que é isso? Ele tá querendo sobreviver no joguinho. Você não tá entendendo que a pessoa que tá mais jogando aqui dentro é ele? Só que eu quero ver se é homem pra falar o que falou pro Fernando na cara do Fernando. O que que foi? Tito. O Marcelo pediu. Agora ele vai ter. Quero ver ele falar na cara do Fernando porque ele falou pra mim. Marcelo, repete aí o que tu falou. Você tirou a camisa por quê? Pra ficar fortinho? Por quê? Quem falou o quê? Peraí, peraí. Quando tu votou em mim, quando você votou em mim, você falou o quê? Peraí, peraí. Deixa aqui. Deixa o pit boy vim. Olha só. Eu não vou te bater lá. Claro que você não é louco. Olha só. Você não é louco? Quando você votou em mim, você falou o quê? Porque eu não conversava contigo. Eu quero ter afinidade com você. Tá. E as coisas que a gente passou aqui? E as coisas que a gente passou aqui? Nunca foda a cara. E as coisas que a gente passou aqui? O mundo suporta muito tempo, moleque. Você não lava uma louça aqui, velho. Eu não lavo louça. Eu não lavo louça. Você hoje lavou, pôs um tercinho pra fazer de sangue, cara. Eu não lavo louça. Eu fui mais fácil aqui, velho. Por quê? Solta ele. Não, não, não. Tem medo não. Marcelo, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Solta. Tudo mais tá jogando aqui então. Ah, eu? Porque até então você não falava com ninguém. Agora tá amiguinho de todo mundo. Olha só. Pera aí, me solta. Deixa eu falar uma coisa. 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 Você acha que eu botei o coração em você por quê? Porque eu queria quebrar o gelo. Porque eu sabia que você falou isso pra mim. Você falou que não tinha o que tinha botado em mim porque a gente não tinha muita afinidade. Eu poderia botar o coração pra mim. Esse coração foi a coisa mais forte que você já fez na sua vida. Você finge o tempo todo. Até a semana passada você não falava com ninguém. Só andava com a Gisele. Não falava com ninguém. Só andava com a Gisele. Beijinho e abracinho. Tomara o teu ****, rapaz. Só me solta. Agora... Pera aí, pera aí. Agora eu vou falar. Agora vocês estão vendo quem tá jogando aqui nessa ****? Agora vocês estão vendo. Agora vocês estão vendo. Agora vocês estão vendo. Vocês estão vendo quem tá jogando aqui nessa merda? Na primeira semana era amorzinho comigo. Aí eu tenho a mesma maneira de falar. Estrona mal-humorada de falar. Se afasta. Não fica aquelas? Não, não. Isso aí do jogo era amorzinho. Você não trouxe pra moririnho. Você acha? Então vem. Ajuda num programa. Agora não é... Tirou a camisinha pra ficar forte. Você leu a régua? Você leu a régua! Você sabe que você está fora? Você pode ser eliminado. Ah, é? Quem que tirou a camisinha pra brigar aqui? Eu tirei a camisinha no banheiro! Tô canhando, toma banheiro! Pariu que eu tô te ouvindo. Por favor... Não sou **** pra gritar não! Só acorda que o... Esfagunça gravando aqui do lado. Não, não escute mais! Ele é o que mais ta jogando aqui! Cara, o que é? O que não vi ele vai? Quem é aqui não vai? Essa é! Quem é aqui também? Essa é? Quem é aqui? Essa é! Quem é aqui?